Mais de 400 municípios foram e estão sendo atingidos pelas chuvas em Minas Gerais desde outubro do ano passado. Uma dessas cidades é Paropeba. Muitas famílias tiveram as casas invadidas pela água e agora precisam de ajuda. Confira na matéria. As imagens são impactantes. A água das chuvas fez com que o rio Paropeba subisse o nível em mais de 2 metros em alguns pontos. Monalisa Cardoso Mota é vereadora da cidade e possui propriedade na zona rural. Tem 50 anos que eu frequento a minha propriedade na zona rural de Paropeba e nunca teve uma enchente que chegasse no nível que chegou agora. Monalisa acredita que as enchentes são consequências do rompimento das barragens da Vale em Brumadinho que atingiram a região. Os rejeitos impermeabilizaram o solo. Com essa impermeabilização do solo que esse rejeito causou, essa enchente de agora subiu níveis muito maiores. Então assim, quem programou uma propriedade com um pasto em outro local, outra atividade em outro local que estava cercado, que não poderia ser usado naquelas áreas da margem do rio. Preparou uma zona mais alta. Não adiantou. Investiu, gastou, programou, veio de novo a enchente e chegou novamente com o mesmo rejeito. Não é água, não é água, não é água, é lama, é rejeito. Impermeabilizou mais terras na margem do Paropeba. Porque o terreno impermeabilizado é que causou a subida da água da enchente. Se a água chega numa terra que ela não tem drenagem, a drenagem dela não é uma drenagem natural. É uma terra que já está afetada. A água chega ali, se fosse uma terra normal, uma terra sadia, a água drenava. Vinha a enchente, voltava rapidamente e não atingiria níveis tão altos. Não, é a mesma coisa de uma piscina. Vem aquele volume de água e enche e fica estagnado. Aí vem mais, vem mais, vem mais. O que é o recurso? Subir, atingir áreas mais altas e provocar mais tristeza, provocar mais prejuízo. Para ajudar os atingidos pelas enchentes, foi criada uma campanha para arrecadar alimentos, remédios, roupas e outros materiais. É o que explica Pedro Henrique, coordenador de campo do Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens, uma das entidades criadas para auxiliar os atingidos pela tragédia de Brumadinho. Diante desse cenário, o NACAB organizou uma campanha de arrecadação de donativos, tanto itens para higiene pessoal, itens de limpeza e também itens alimentícios, para fornecer um tipo de ajuda emergencial para essas famílias que estão passando por muitas dificuldades. Então, a gente, nesse cenário de enchente, a gente conseguiu arrecadar recursos para atuar e tentar ajudar essas famílias. Então, agora a gente tem essa ação emergencial, ainda está em período de doação, as famílias ainda estão em cenário de vulnerabilidade e agora tem a limpeza também dessas casas. Então, as casas que foram impactadas, as áreas, os plantios foram impactados ali pela cheia, a gente tem que entender como que vai fazer essa limpeza, os equipamentos que precisam para não expor as pessoas a nenhum tipo de material que possa afetar a saúde delas. Então, agora a situação está bem complicada, bem complexa e a gente está atuando de maneira emergencial para fazer ações humanitárias e melhorar a dignidade, a qualidade de vida dessas pessoas. E agora tem campanha, gente, para ajudar o atingido aqui do nosso município de Paropeba. Eles precisam de roupa, eles precisam de alimento, eles precisam de medicamentos, precisam de tudo que são imóveis. Existem de tudo, porque tudo acabou dentro da casa, que a casa está 100% debaixo d'água. Porque existem muitas pessoas que têm dificuldade de entender que existe atingido em Paropeba, que não, isso não acontece que não, isso é só em Brumadinho. Não é não, gente, isso acontece de Brumadinho até o Lago de Três Marias. Agora, com essa enchente, tem casas totalmente submersas aqui, no nosso município de Paropeba. Tem gente que perdeu todos os móveis, todas as roupas, tudo que tinha dentro da casa. Tem gente que até o carro está debaixo d'água. O telefone de contato da NACAB para a ajuda às pessoas atingidas pelas chuvas é o 998-86-3829, repetindo, 998-86-3829. O telefone de contato da NACAB para a ajuda às pessoas atingidas pelas chuvas é o 998-86-3829.